Olá, muito obrigado você que acompanha mais uma edição do nosso Jornal OACN, você que nos assiste pelas redes sociais ou até mesmo pelo nosso site do Cubo Notícias. Pelas redes sociais tem os nossos perfis do Facebook, também com a página do Cubo Notícias pelo Facebook, tem também o Instagram, lá tem as informações e também as edições do Jornal OACN, e o nosso canal do Youtube para assistir e o site do Cubo Notícias, onde além das edições do Jornal OACN, você também confere todo o nosso conteúdo, todas as matérias escritas. Você que nos acessa, você que nos acompanha, receba aqui mais uma vez o nosso carinhosíssimo abraço nesse meião de semana. Pois é, hoje é quarta-feira, já estamos no dia 11 do 11, é 11 de novembro de 2020, ansiosos para que este ano acabe logo, chega de 2020, né? Pois é, gente, nosso abração para você. O ano de 2020 é o ano das coisas absurdas, é o ano das coisas mais estranhas que já se podia se imaginar, né? Aliás, coisas inimagináveis estão acontecendo neste ano de 2020. Claro que muitas coisas são trágicas, são ruins, na realidade são péssimas, né? O ano de 2020 é um ano recheado de tristes fatos, de tristes acontecimentos. Mas de vez em quando acontece alguma coisa absurda que faz a gente dar risada, né? De vez em quando tem coisas tão absurdas que a gente dá risada. Ontem foi dia dele, o maior comediante do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ele não faz milagre, mas faz comédia. Pelo meu histórico de atleta. Né? Nosso pseudo-presidente ontem proporcionou uma das falas mais engraçadas, mais cômicas, mais icônicas. Ai, meu Deus do céu, viu? Uma das coisas mais absurdas que você já poderia imaginar. Por exemplo, você imaginaria em 2020 o Brasil ameaçando de guerra os Estados Unidos? Não, não, né? Não passou isso, nunca passou pela sua cabeça o Brasil chamar pro pau os Estados Unidos, né? Pra guerra. Ameaçar de guerra. É, gente. Ontem esse stand-up comedy, que os pronunciamentos do Bolsonaro, quando não são coisas chocantes, perplexas e que causam revolta, são coisas assim dignas dos melhores shows de stand-ups cômicos. E nós vamos colocar esse trechinho desse stand-up, dessa piada, dessa piada maravilhosa ontem contada pelo nosso maior comediante Jair Messias Bolsonaro. Vamos assistir. E pessoal, vocês sabem disso, né? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado da tua riqueza. Porque tá cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Se não, não funciona. Tá vendo? Jair Bolsonaro querendo usar a pólvora contra os Estados Unidos. Bolsonaro, você não pode fazer isso. Eu acho que... Bom, a Anvisa não tem capacidade de... De tratar assuntos relativos sobre pólvora. Né, mas algum órgão aí do seu próprio governo tem que barrá-lo. Porque a pólvora foi inventada na China. Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não. Tava, não. Tava. E aí, Bolsonaro, o que você vai usar contra os americanos? Não pode usar a pólvora. A pólvora é chinesa. Foi inventada pela China. Então, se você for coerente, Bolsonaro, se vossa senhoria... É, tem que ter o pronome, né, adequado. Pronome de tratamento adequado pra tratar nossa figura presidencial. Então, se vossa senhoria for realmente coerente, o que até agora não se provou, muito pelo contrário, né, também não pode usar pólvora. Não, não. Porque a pólvora é de origem chinesa. Foi inventada na China. E aí, presidente, vai usar o que contra os americanos numa guerra? Se não pode usar a pólvora que é chinesa, não pode. Você tem que ser coerente, presidente. Não pode a vacina, também não pode a pólvora. Né? Vai jogar o que nos americanos? Sua hemorroida? Não sou eu que estou falando que o senhor tem hemorroida. O senhor próprio assumiu o que tinha, ano passado. Lembra? Pois é. Então. Bom, é... E repercutiu. Bom, ele quer repercussão, né? Mas também com um assunto... Uma fala tão engraçada como essa, não tem como não repercutir. Não tem como. Olha, eu dei tanta risada quando eu vi este vídeo. E eu ouvi o que ele falou. Eu dei muita risada. Repercutiu. Eu acho que, inclusive, o sistema de saúde norte-americano, neste momento, deve estar colapsado de tanta gente que teve surto de dar risada. Deve ter gente lá quase infartando. O sistema de saúde norte-americano deve estar colapsado neste momento. Os médicos também contagiados pelo alto índice de risadas. Eles não sabem se dão risada ou se acordem quem está rindo, tendo ataque. Surto de risada com esse argumento do Bolsonaro ameaçar os Estados Unidos com pálvora. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Chapman, ele também teve uma crise de riso muito forte na embaixada americana aqui no Brasil. E depois que ele se recuperou um pouquinho da crise de risos, ele fez uma publicação ontem à noite, Congratulando o Corpo de Fuzileiros Navais Americano pelo aniversário de 245 anos. O vídeo que acompanha a publicação nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Esse vídeo relata que o destacamento é o maior do mundo. E que sempre está de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar. A publicação de Chapman surgiu horas depois que o presidente Bolsonaro contou essa piada maravilhosa. Então, algumas horas depois, porque o Chapman ficou algumas horas dando risada, dando muita risada. E quando ele se recuperou, ele gravou esse vídeo. O Bolsonaro falou, como você viu, depois o presidente Jair Bolsonaro falar em usar pálvora para proteger a Amazônia. Não foi bem isso que ele quis dizer. Esse texto aqui da Folha está fora de contexto. Ele é ameaçoso. Não é que ele vai usar pálvora para proteger a Amazônia. Ele falou que se receber sanções comerciais dos Estados Unidos, em decorrência do presidente Joe Biden, que falou que se o Brasil não combater os danos na Amazônia, irá aplicar sanções econômicas e comerciais no Brasil. Joe Biden falou isso. Ou o Brasil preserva a Amazônia, ou para essa zona que está acontecendo lá, ou os Estados Unidos vão impor sanções comerciais. Então, o que o Bolsonaro falou, está bem claro. Não é para usar pálvora para proteger a Amazônia. É para usar pálvora contra os Estados Unidos, caso... A coisa é bem mais engraçada. Caso o governo norte-americano imponha sanções. Ele falou que vai dialogar. Se o diálogo não der certo... Ainda ele falou para o ministro brasileiro. Se o diálogo não der certo, se acabar a saliva no diálogo, vai para a base da pálvora. Não pode usar a pálvora, porque a pálvora é chinesa. Isso aí, o que ele vai ter que usar? Assistimos a um grande candidato da chefia de Estado, que é o Joe Biden, dizendo que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil. Apenas na diplomacia não dá. Quando acaba a saliva, tem que ter pálvora, disse o presidente na cerimônia no Palácio do Planalto. Ele também reclamou da vida dele, disse que a vida dele está uma desgraça, é cheia de problemas e ele não pode tomar caldo de cana e comer pastel na rua. Pode sim, Bolsonaro. É só renunciar. Que eu estou com 30 anos, não aguento trabalho. Eu não trabalho, mas não vou roubar de novo, né, velho? É simples, renuncia. Você volta a tomar caldo de cana, comer pastel, a não fazer nada da vida, né, que é o que você gosta, presidente. Seu prazer é esse. Está na rua, não fazendo porcaria nenhuma. Então agora tem que trabalhar. Trabalho é uma desgraça, para quem nunca trabalhou na vida. Serviu o exército por algum tempo, foi expulso do exército. Aí não fez mais porcaria nenhuma da vida, entrou na política, ficou mamando da política por 28 anos como deputado. Colocou a família inteira também para ficar na política, para trabalhar não, para estar na política. Nenhum dos filhos trabalhou na vida também. É aí. Aí começa a trabalhar. Nossa, minha vida está uma desgraça. Tá, né? Bom, na mensagem no Twitter do embaixador americano aqui no Brasil, Chapman escreve o seguinte, que o destacamento de fuzileiros navais na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos compartilha uma longa história e uma relação importante e duradoura com a diplomacia, que nos permite construir com segurança uma relação bilateral mais forte com o Brasil. O discurso foi em inglês. Daqui a pouco você vai ver. Uma das passagens do vídeo publicado pelo embaixador mostra fuzileiros navais americanos perfilados à frente do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e marchando na esplanada dos ministérios em Brasília. Ainda no vídeo, Chapman afirma que o corpo de fuzileiros navais mantém homens no Brasil para a proteção das missões diplomáticas dos Estados Unidos. Vamos assistir as imagens aí. Alguns takes, inclusive, mostram a operação do corpo de fuzileiros navais em países de conflitos, mediando conflitos. Vamos assistir esse vídeo. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A GASPIE A CIDADE NO BRASIL Super competente, né? E tem mais, não é só isso não Também As nossas tropas são especialistas No uso de armas De alta complexidade Vamos assistir É, tudo isso, né? Nossas tropas Orgulhosas tropas Especialistas em guerra E nós vamos combater os Estados Unidos De igual pra igual Numa suposta guerra aí que o presidente Tá querendo travar com os Estados Unidos, né? Usando pólvora Nós sabemos usar pólvora, você viu? Agora há pouco Então E nós vamos também mostrar pra você Né? Nós vamos mostrar pra você Uma 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 sessão de treinamento Dos recrutas do Exército Brasileiro Numa foto aqui Temos recrutas do Exército Brasileiro Em situação de guerra Sendo treinados Olha só É até chocante de ver Tamanha Crueldade dos nossos soldados Numa situação de guerra E agora E agora você vai ver imagens Ainda mais fortes Esse é o treinamento Dos soldados brasileiros Numa situação de guerra Do Exército Brasileiro Agora você vai ver imagens Direto da Califórnia Após a passagem Dos soldados brasileiros Numa praça da Califórnia Vamos ver aí Imagens exclusivas De uma praça da Califórnia Após a intervenção Das tropas Do Exército Brasileiro Nossa Que trabalho perspicaz Do Exército Brasileiro Combatendo os americanos Ai 2020 Acho que essas coisas Que nos fazem rir Vão deixar saudades Ai eu não posso falar né irmão Entendeu Gente vamos falar de coisa séria Notícia aqui da região É infelizmente Uma notícia boa Que aconteceu lá em Pilar do Sul Aqui também na região de Sorocaba Em Pilar do Sul Uma ossada foi achada Com marcas de agressões Restos mortais De duas pessoas Na realidade Foram achadas Essas ossadas Uma delas já foi identificada A polícia informou Que o corpo é de Lincoln Araújo Ferreira Um jovem de 20 anos Este que está nas imagens Ele estava desaparecido Desde o dia 24 Desde o dia 24 de outubro É Outra ossada ainda não foi identificada Foram encontradas Duas ossadas Dois restos mortais A polícia civil identificou Ontem Uma das ossadas encontradas Com marcas de agressões Numa fazenda que fica Na estrada vicinal José Valdemar Mazer No bairro Saudade Em Pilar do Sul Aqui no interior de São Paulo De acordo com as informações Da polícia Foi coletada a impressão digital Da vítima E foi constatado Que o corpo é De Lincoln Araújo Ferreira 20 anos Estava desaparecido Desde o dia 24 de outubro Lincoln e o irmão Foram vistos Pela última vez No sítio Onde trabalhavam No bairro Rio Bonito Na zona rural De Tapiraí Município vizinho A Pilar do Sul Outra ossada encontrada Próxima A de Lincoln Não foi identificada Mas a polícia Acredita Que pode ser Do irmão De Lincoln O caso Está sendo investigado Pela delegacia Da polícia De Pilar do Sul O registro Do caso É como Homicídio Qualificado Mas ainda Não há A identidade De suspeitos Ou motivos Tudo está sendo Investigado Ainda Pois é gente Infelizmente Um crime Bárbaro Que está assolando O município De Pilar do Sul Vamos aguardar Mais informações A respeito disso Essa notícia É do G1 TVT De Tapetininga Região E Como Mesma fonte Também temos Essa notícia Que vem de Tatuí Também do G1 De Tapetininga Região É Ontem quase Houve Um linchamento Em Tatuí É Um linchamento Quase 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 Não é nada Entendeu É Uma câmera De segurança Registrou Agressão A um suspeito Que teria Agredido Sua esposa E sua filha Após Esse ato Criminoso Desse suspeito Ele Recebeu Uma coça De vizinhos De populares Um homem De 36 anos Foi preso Suspeito De agredir A companheira E a filha dele Em Tatuí Isso aconteceu Ontem Testemunhas Flagraram O crime Testemunhas Viram Ele Agredindo A companheira E a filha E Pegaram Ele E agrediram Ele também Inclusive Com pauladas Uma câmera De segurança Flagrou O momento Em que ele Foi agredido Nós temos As imagens Da agressão Em vídeo Mas infelizmente Ou melhor Até felizmente Porque as imagens São fortes Nós não podemos Colocar aqui Porque Senão As redes sociais Censuram O nosso jornal Inteirinho Eles vão lá E censuram O jornal Por causa Das imagens Mas tem As imagens Dele Levando Nas redes sociais Algumas pessoas Estão enviando Por aplicativos De mensagem Por lá Não tem Tanta Restrição Mas as imagens Mostram Ele levando Uma paulada Na cabeça E caindo E já no chão Ele ainda leva Mais pauladas As imagens São fortes Mas não dá Para a gente Colocar aqui Infelizmente Alguns acham Infelizmente Ah queria ver O cara Levar umas pauladas Merecia Também acho Que merecia Para agredir A esposa E a filha Agora também Não pode passar Do limite Mas pauladinha É Só para ficar esperto Agora o que não pode É fazer o linchamento Que quase ocorreu Quase Então essa câmera Filmou Nas imagens É possível ver Que o suspeito Chegou a jogar Pedras Em direção Às testemunhas Em seguida O morador O agrediu Com pauladas E ele caiu No meio da rua De acordo com A Secretaria De Segurança Pública Guardas municipais Atenderam A ocorrência E os envolvidos Na briga Foram socorridos E encaminhados Ao pronto-socorro Da cidade Teve o O agressor Da mulher Que levou A paulada Na cabeça Levou umas duas Pauladas E teve o rapaz Que tacou A paulada No rapaz Que levou Uma pedrada Dele O homem Foi encaminhado O agressor Foi encaminhado A delegacia E preso Em flagrante Depois que a companheira E a filha dele Registraram queixa Por violência doméstica A Secretaria De Segurança Pública De São Paulo Disse ainda Que exames periciais Foram solicitados Que o caso Foi registrado Como violência doméstica Lesão corporal Ameaça Resistência Dano E lesão corporal Ah já tem aqui Eles colocaram duas vezes Lesão corporal Tá aí gente Quase Quase foi linchado Bom gente Vamos falar agora Sobre o coronavírus Aqui na nossa região Os números E também Acontecimentos Relativos A pandemia Do Covid-19 Em nossa região Bom pessoal Bom pessoal Nós Estamos Ficamos Aqui de Porangaba Acompanhando A situação Do município De Quadra Que No mês passado Já quase Quase 30 dias Já há quase 30 dias Estava com o número Estabilizado 10 casos Apenas Estava estabilizado População de Quadra É uma população Pequena Os números Estabilizados Compatíveis Com Os números De uma Os números De pandemia Numa cidade pequena Números baixos 10 casos Aí um gênio Sabe sei lá quem Agora não aparece Teve a maravilhosa ideia Ou um Ou dois Ou três Um grupo de gênios Ou um gênio só Teve a ideia de fazer Assim que houve A liberação Do município De Quadra Para a fase verde Do plano São Paulo Porque o município De Quadra Está na fase verde Do plano São Paulo Porque pertence A DRS De Sorocaba Nós aqui de Porangaba Estamos na fase Apesar de sermos vizinhos Estamos na fase amarela Porque pertencemos A DRS de Bauru Mas lá liberaram Para a fase verde E algum gênio Falou Nossa Liberou Então vamos fazer Uma festa Para comemorar Um encontro tropeiro E fizeram No bairro Cruz de Cedro E depois que fizeram isso O número de casos Desparou Estava em 10 Imediatamente pulou Para 21 Hoje são 28 casos Um mês após Terem essa maravilhosa Ideia de fazer Esse evento Lá no bairro Cruz de Cedro Diversas pessoas Foram a bares Lá no bairro Onde aconteceu Esse encontro Consumiram bebidas Alcoólicas Sem máscara Com proximidade Enfim Mais ou menos O que está acontecendo Aqui em Porangaba Nas sextas e sábados À noite É mais ou menos isso Porangaba já está Querendo Encontrar o caminho E está encontrando De uma semana Para cá Oito novos casos Numa coisa Que estava estabilizada Ah é coincidência? É coincidência né Quando tem aglomeração Surgem novos casos É coincidência Claro Então E infelizmente Em decorrência disso O município de Quadra Está vivendo Uma situação Assustadora Números Que não eram imaginados Para o município E Infelizmente O falecimento De uma pessoa conhecida Não só em Quadra Mas aqui também Em Porangaba Em municípios da região Torre de Pedra Tatuí O vereador Alcides Baldassim Ele tem Tinha né 65 anos Estava internado Desde que contraiu A doença Ele era morador Do bairro Cruz de Cedro Recebemos informações De que ele participou Do evento Pois é Infelizmente Uma perda triste Para amigos Familiares Não só lá Do município de Quadra Mas aqui de Porangaba Também A lamentável E triste morte Do vereador Alcides Baldassim Que nos deixou Aos 65 anos de idade Aconteceu O falecimento dele O passamento dele Às duas e meia da manhã De segunda-feira Ele foi sepultado No mesmo dia Na segunda-feira Né O Alcides Baldassim É um nome importante Para o município de Quadra Ele participou Das primeiras organizações Políticas A partir do momento Que houve a emancipação Política-administrativa De Quadra Ele foi um dos nobres Que encabeçou Essa emancipação Foi o primeiro Vice-prefeito De Quadra De lá para cá Foi vice-prefeito Em outras oportunidades Disputou a eleição Para concorrer A prefeitura Não venceu Mas perdeu Por pouca diferença Foi um dos vereadores Mais votados Na eleição De 2016 E estava disputando Essas eleições Agora Pois é O município Decretou luta oficial Pelo falecimento De Alcides E fica aqui As nossas condolências Uma perda Importantíssima Tanto na esfera Pessoal Quanto política Para o município De Quadra Nós passamos Essas informações Assim Para ver Se as pessoas Se conscientizam Do que estão fazendo De errado Com essa Falsa impressão De que A pandemia Sumiu Coincidentemente Essa falsa impressão De que O coronavírus Está acabando Está surgindo Essa falsa impressão Queda Diminuição Na curva de contágios Diminuição No número de mortes Nossa É bom É excelente É excelente Essa informação É ótima Mas coincidentemente Essa queda Está se dando Agora Nas vésperas Das eleições Eleições Que por sinal A justiça Eleitoral Nem estudou Direito A possibilidade De anulá-las Não Adiou Mas que vai Em 2020 Mas que vai em 2020 Mesmo Com pandemia E tudo Tem que ter eleição Você tem que sair Da sua casa Você tem que pegar fila Você tem que votar Para eleger alguém Que muitas vezes Vai chegar lá E vai ficar Quatro anos Né Coçando o saco Mas enfim Nós colocamos Essa Essa Esse tipo de notícia E esse nosso comentário Para ver se as pessoas Se conscientizam Dos cuidados Que precisam Ser tomados Bom gente Tatuí Vamos aos números Dos municípios Da nossa região Teve mais uma morte Lá em Tatuí Somando 80 mortes No município de Tatuí E 3.325 casos Registrados Desde o começo Da pandemia Itapetininga 2.316 Com 85 mortes Apesar de ter Bem menos Número de contágios Itapetininga Tem um número De mortes maior A ciência Não consegue explicar Esses fatores Assim Por que que Em municípios Uns tem mais contágio E menos mortes Outros tem Não tem explicação Ainda é tudo Muito desconhecido Boituva 1.244 casos Com 25 mortes Itapeva 975 casos Com 13 mortes Capão Bonito 833 Com 26 mortes Serquilho 832 Com 17 mortes Tietê 704 Com 25 mortes Itararé 666 Com 22 mortes Guareí 472 casos Com 14 mortes Guareí também Município pequeno Com a pandemia Descontrolada Angatuba 324 casos Com 9 mortes Buri 314 Com 10 mortes Pilar do Sul 299 Com 4 mortes São Miguel Arcanjo 298 Com 10 mortes Ribeirão Branco 253 Com 6 mortes Itaberá 212 Com 3 mortes Cesário Lange 194 Com 6 mortes Tapiraí 179 Com 3 mortes Ribeirão Grande 150 Com 2 mortes Bernardino de Campos 145 Com 3 mortes Guapiara 130 Com 10 mortes Campina do Monte Alegre 107 Com 2 mortes Nova Campina 99 69 Com 4 mortes Jumirim 88 Com 1 morte Alambari 87 Com 2 mortes Sarapuí 70 Com 1 morte Taquari Vaí 69 Com 1 morte Timburi 28 Com 1 morte Quadra Tá aí com 25 casos E 2 mortes Tá marcando aqui Bom sucesso de Itararé 14 casos E 1 morte Então fazendo uma retificação aqui Quadra Tá com 25 casos E 2 mortes Eu creio que lá no começo Eu falei um número diferente Então são 25 casos E 2 mortes Bom sucesso de Itararé 14 casos E 1 morte River Sul 14 e 2 mortes Município de Óleo Município pequeno de Óleo Tem 7 casos Ainda bem Sem nenhum óbito Laranjal Paulista 133 casos Com 7 mortes Avaré 922 Com 20 mortes Taquarituba 486 Com 8 mortes Taguaí 372 casos Com 4 mortes Piraju 356 casos Com 8 mortes Conchas 330 Com 7 mortes Itaporanga 256 Com 7 mortes Pereira 232 Com 1 morte Paranapanema 208 Com 4 mortes Sequeira César 183 Com 6 mortes Itaí 156 Com 1 morte Fartura 149 Com 2 mortes Manduri 123 E nenhum óbito E nenhum óbito Lá em Manduri Graças a Deus Isso não tinha Isso não tinha acontecido Isso não tinha acontecido Nem durante o período Da pandemia No pico da pandemia 8 casos Em 1 semana Por que será, né? Coronel Macedo 39 casos 2 mortes Torre de Pedra 28 2 mortes Águas de Santa Bárbara 27 Com 1 morte E Barão de Antonina 26 casos Com 1 morte Ok? Esses são os números Da região E o nosso Alerta Para que as pessoas Continuem Né? Para que não Continuem Aprontando O que estão Aprontando Nosso Alerta Para que as pessoas Não se Aglomerem Não deixem De usar Máscara Não deixem De usar O álcool gel E Não pensem Que já está Na hora De voltar Ao normal Já que ainda Não há vacinação Bom gente Vamos falar Agora de coisa Boa Né? Trazer um clima Mais agradável Para o nosso Jornal Vamos falar De esporte De prática Esportiva É possível Praticar esportes Né? Você vai ver Nas imagens Aí Adotando Os cuidados Né? O distanciamento Os cuidados O uso De máscara Durante a pandemia Dá para praticar esportes A cidade de Bofete É um exemplo Disso Nós vamos Destacar aqui Né? Uma reportagem Que não é nossa É uma reportagem Da equipe TVST De Bofete Quem não conhece Também pode Acessar o canal Dos nossos colegas Aí lá no Youtube Que é o TVST De Bofete Lá tem matérias Bem interessantes Falando sobre a cidade De Bofete E também municípios Aqui da região Então quem quer Também conferir Um canal Um web Uma web TV Pela internet Tem a TVST De Bofete E essa reportagem É deles A cobertura É da TVST De Bofete Mostrando Esse projeto Esportivo Lá na cidade De Bofete A prática Da capoeira Para Crianças Jovens Vem comigo Eu me chamo Apolinário Barbosa Neves Conhecido no universo Da capoeira Como mestre Nevão Nós estamos Fazendo um trabalho Junto com o grupo Pelourinho Que tem como Sua base Lá em Cubatão Na Baixada Santista E nós estamos Aqui fazendo um trabalho Aqui na cidade De Bofete É Onde graças a Deus Estamos sendo Bem recebidos As crianças Estão participando Tem muita Criança participando Está muito bacana O trabalho Aqui em Bofete E eu estou feliz Pois estou Atingindo o meu Objetivo Que é Fazendo um trabalho Com as crianças Com os adultos Mas com foco Na criança Que a criança Eu enxergo como Mais vulnerável Hoje em dia Às vezes a criança Fica sem uma Ocupação Fica Às vezes Por conta dos pais Trabalharem A criança Às vezes termina Ociosa na rua Além da capoeira Propriamente dita Eles estão Tendo contato Com a musicalidade Com os instrumentos E eu tenho Muitos planos Ainda para o futuro Com relação A danças Um possível teatro Vou tentar fazer Uma parceria Com alguém Que tenha mais Conhecimento No teatro Para a gente Poder também Estar trabalhando Nesse lado A capoeira É uma arte Genuinamente brasileira Está em mais De 160 países Em 2014 Foi reconhecida Pela Unesco Como patrimônio Cultural Imaterial Da humanidade Veja só Então é uma coisa Que eu tenho Muito orgulho E muita alegria No trabalho Que eu estou fazendo Estou muito feliz Com a cidade de Bofete Que está me proporcionando Essa oportunidade De estar fazendo Nesse trabalho Nós viemos Para a cidade de Bofete Nós somos Bem acolhidos Aqui E meu marido Ele sempre teve Esse trabalho Voluntário Como capoeira Capoeirista E nós estamos Muito felizes Trabalhando Com as crianças Da comunidade Com as crianças E os adultos Que ele gosta muito As crianças Estão gostando Bastante também E é isso Eu faço parte Também da capoeira Gosto muito É prazeroso Aqui nós cantamos Aprendemos a tocar Instrumentos A musicalidade E as artes E é isso Bom Eu acho que Isso aí É uma alternativa Bacana Hoje Pra juventude Que há um tempo Estava sem Muitas alternativas E é um esporte Muito bacana Eu quando era criança Também já pratiquei E está incentivando Também Eu acho bacana Ter a Sada Vim Poder participar É um meio De entreter Eles E com consequentemente Também Melhorar O convívio Dele Com outros Coleguinhos Baciluca Baciluca A roda da camo E da vaciluca Baciluca Baciluca Eu sigo agar Com o que vaciluca Se você cair Eu corri de você Se você cair Eu corri de você Ah, ah, ah Só tem você Ah, ah E as aulas São de terças e quintas 17 horas E sextas Às 19 horas A idade mínima Para participar É de 5 anos Bom, e desse jeito A gente vai encerrando Esse vídeo por aqui Mas não se esqueça De deixar o seu like Curtir esse vídeo Compartilha Esse lindo trabalho Que é realizado Aqui em Bofete No Centro Olímpico Aqui da cidade Ao lado do Recinto do Rodeio Então não perca tempo Participe Porque é muito legal E além de tudo É gratuito Para você Bacana Exemplo Bacana Que demais municípios Da nossa região Copiem Esse Essa iniciativa Esse trabalho Vamos esperar Que demais municípios Da região Copiem esse trabalho Porangaba Inclusive Falando ainda De Bofete Agora nós não temos Uma notícia muito boa Lá da cidade de Bofete Não Nós recebemos Essas imagens Através de populares Pessoas nos enviaram Uma denúncia Eleitoral Relativamente Grave Se for comprovada Pela justiça eleitoral Mas as imagens São bem Bem Evidentes Eu posso Posso caracterizar Assim Posso descrever Assim Que as imagens São bem Contundentes São bem Sei lá Vamos assistir As imagens E se você Não entender Já está correndo As imagens Aqui Do que se trata Wellington Eu vou explicar Depois mostrando Os flames Porque o vídeo É muito curto É um vídeo De sete segundos Está rebobinando Isso Está assistindo É o seguinte O presidente Da Câmara de Bofete Foi flagrado Supostamente Pedindo votos Para seu candidato A prefeito Em local Proibido Pela lei E qual seria o local? Passo municipal É vedado Por lei Panfletagem A realização De campanha eleitoral Dentro de espaços Públicos Dentro de espaços Como prefeitura Câmara municipal Não pode fazer isso E as imagens São bem Você assistiu o vídeo Mas Será? Não dá para ver direito Então vamos lá Deixa eu primeiro Ler a matéria E vai correndo As imagens Aqui dos flames A nossa redação Aqui recebeu Essa denúncia Mostrando Mostrando o presidente Da Câmara de Bofete Conhecido como Toninho da Baronesa Candidato A reeleição Praticando Uma suposta Panfletagem Em local Proibido Pela lei eleitoral Como você pode ver Agora eu vou colocar As imagens aqui Congeladas Está dentro Da prefeitura Inclusive Numa delas Tem O ônibus Ali do lado Da garagem Da prefeitura Os ônibus Escolares Estacionados Ali do local Isso pode ser Considerado Propaganda irregular Ou até Crime eleitoral Você está vendo Também na mão dele Aqui Um panfleto Com um número Do candidato Número 55 Que é o número Do candidato Torão É o candidato Pelo qual O Toninho Baronesa Está coligado Está na coligação Dele De acordo Com a legislação Eleitoral Deixa eu mostrar Primeiro a imagem Está o panfletinho Na mão dele Nitidamente Tem um número Número ali 55 Um cartão E no outro Flame Dá para ver Ele entregando Esse mesmo cartão Ele pega Esse mesmo cartão Que está o número 55 Ele pega E entrega Para uma jovem Uma moça jovem Que está ali No passo municipal Também De acordo Com a legislação Eleitoral Se Confirmadas Essas circunstâncias Ambos As circunstâncias Que eu falo É propaganda irregular Em espaço Proibido Por lei Que é o passo municipal Que é um prédio público Se for confirmado Isso Tanto Tanto O Atual Presidente da Câmara E candidato A reeleição Toninho da Baronesa E também O Torão E a Ana Lúcia Que fazem parte Da chapa Da coligação Eles Podem Se confirmado Sofrer Multa Por propaganda Eleitoral Ou até mesmo Ter o registro De candidatura Caçado Se eleitos Poderiam ficar Impedidos De tomar posse E de receber Diplomação E ainda Permanecer Oito anos Inelegíveis Ou seja Ter direitos Políticos Caçados Esse vídeo De apenas Sete segundos Que você Viu aí E no qual Nós estamos Mostrando as imagens Que foram Extraídas do vídeo Mostram Nitidamente Um cartão Com o número Do candidato Em suas mãos E em seguida Ele entrega Para uma moça Essa suposta Pampletagem Eleitoral Teria se dado Em local Proibido E assim Criaria Um desequilíbrio No processo Eleitoral Que essa conduta Seja Apurada Pela justiça Eleitoral E reprimida Se possível Se configurar Da prática Ilegal Mas as imagens São bem Bom gente Agora vamos Com notícias Aqui de Porangaba Também Com Uma pitada De eleições A APAI De Porangaba Por meio Do seu presidente Edivaldo Rogério De Oliveira Divulgou Uma nota De esclarecimento Sobre os recursos Que recebeu Por intermédio De parlamentares E políticos Aqui da nossa Região Nos últimos Quatro anos O objetivo Da nota Segundo a APAI É apenas Esclarecer A real quantia De dinheiro Que está A disposição Da instituição Atualmente A APAI Alertou Que foi citado Durante as eleições Que a instituição Já recebeu 371 mil reais Porém Explica que Apenas parte Desses recursos Já foram Aplicados Nas contas Outra parte Ainda não foi liberada Vamos lá O que esclarece De julho Até o momento 40 mil reais Emenda parlamentar Para aquisição De equipamentos Foi indicado Também Pelo deputado Fernando Cury Já foi realizado Todo o processo Conforme Solicitado Pela Drades Porém Ainda O valor Não foi depositado 49 mil reais Sane Emenda parlamentar Indicado Pelo deputado Fernando Cury Também Valor Esse recebido E já em utilização Pela Pai No pagamento De água Luz Esses 49 mil Já chegaram Integralmente Pagou água Luz Telefone Sistema de monitoramento Internet E duas prestadoras De serviços Da área De psicologia E fonoaudiologia O repasse Do recurso Foi realizado Em agosto E o seu Período De utilização É de seis meses Tem mais 170 mil reais Do Condeca Edital 2018 2019 Valor Indicado Pelo presidente Do Condeca O deputado Estadual Fernando Cury Também Fomos classificados Na primeira etapa Diz a Pai Estamos aguardando A solicitação Para a realização Das próximas etapas E então Assinatura do convênio Para o repasse E utilização Do recurso Ou seja Esses 170 mil reais Ainda está em andamento Para cair 50 mil reais Não consta Do material Citado Onde Há um suposto Material Citando esses 50 mil reais Não tem nada disso Mas trata-se De um valor Que foi indicado Pelo deputado Guiga Peixoto A Pai Já está esclarecendo Aqui Esses 50 mil reais Que também foi indicado Pelo deputado Guiga Peixoto Valor este Que está Já depositado Nas contas Da prefeitura Inclusive Na penúltima Sessão Da câmara Já foi Feita a tramitação Do assunto Para a prefeitura Transferir para as contas Da Pai Agora só está guardando A tramitação Do documento Para envio A Pai Nos próximos dias Já será feito Esses 50 mil reais Para o pagamento De recursos humanos Da Pai Isto posto E para esclarecimento A Pai de Porangaba Detém até o momento Em uso 96 mil reais E não 371 mil reais Que o material Parece mostrar A Pai Faz questão De ressaltar Que esse esclarecimento Não visa Contradizer O material De campanha Mas apenas Mostrar o quanto Realmente Já está depositado Nas contas Da Pai Existe realmente Essa quantia De 371 mil Existe Claro que existe Mas ela não foi Integralmente Repassada Uma parte ainda Corresponde a parcelas Que ainda não chegou Na hora de serem Repassadas E outras ainda estão Em processo Burocrático Para depois ser feito O depósito Esse foi o esclarecimento Da Pai E eu estava até vendo Aqui esse documento Da Pai Não consta também Nenhum depósito Relativo A doação De salário Que determinado Que determinado Político Prometeu Que ia fazer Durante esses 4 anos Também não está aqui Não Prometeu Mas parece Que não cumpriu Bom gente Mais Uma vez Aqui em Porangaba Um caminhão Tombou Na estrada É Mais um caminhão De um trabalhador De alguém Que estava atrapalhando Tombou Numa estrada Aqui de Porangaba Dessa vez Foi na estrada De acesso Ao bairro dos Lopes Subindo ali O loteamento Do João Pinto Isso aconteceu Ontem À tarde Quase no final Da tarde O caminhão Estava tentando Ter acesso Ao bairro E Numa valeta Muito mal Feita Numa parte Da curva Ali A roda Do caminhão Acabou Caindo Naquela valeta Com o peso E a altura Da carga De tijolos O veículo Não se estabilizou E tombou Afundou Naquela valeta A roda Do caminhão O pneu Do caminhão Afundou E o veículo Veio abaixo O veículo Tombou Se chocou Contra o muro De uma casa Também causando Prejuízo Na casa Além de causar Prejuízo Ao proprietário Do caminhão Ao trabalhador E a quem Iria receber A carga De tijolos Já que Muito dessa carga Também se perdeu O motorista Do caminhão Teve leves Escoriações Muito leves Só arranhões E passa bem Graças a Deus Mas está aí Mais um exemplo De como Andam As estradas Rurais Aqui do nosso município Dessa vez Lá no bairro Dos Lopes Aqui em Porangaba As imagens São até preocupantes Do jeito que o caminhão Tombou ali E se essa carga De tijolos Tomba Sob a cabine Do caminhoneiro É aquilo Que eu já falei Aqui As pessoas Estão correndo risco Transitando Pelas estradas Rurais De Porangaba Você está correndo risco Uma hora você está passando Um buraco Afunda Você tomba Outra hora você está passando Numa ponte A ponte Cai com você Pessoas estão correndo Risco de vida Transitando pelas estradas Rurais Aqui de Porangaba Bom gente Para finalizar Para finalizar o nosso jornal OACN Nós recebemos a informação Inclusive confirmada Por funcionários da prefeitura Que na semana passada Na quarta-feira Exatamente Houve a suspeita Houve a suspeita de um caso De contágio De covid-19 De uma pessoa Que trabalha No passo municipal Uma pessoa Que trabalha Dentro do prédio Da prefeitura Estaria com Covid-19 Teria sido diagnosticada Inclusive Através de exames Particulares E o que aconteceu Depois disso Foi o seguinte A prefeitura Preocupada Com a integridade De seus funcionários Acho correto Até isso Acho correto Claro Fez o procedimento Certo Que foi a testagem Os exames De todos os funcionários Do passo municipal Só que nós Recebemos De diversos Departamentos Da prefeitura A seguinte Reclamação De funcionários De outros Departamentos Inclusive De departamento Da saúde Questionando Por que Que a prefeitura Por que Que o executivo Não disponibiliza Testagem Para todos Os setores Para todos Os funcionários Públicos Por que Se preocupar Apenas Com o Funcionário Do passo municipal Com qual Regularidade É feita A testagem Dos agentes De saúde Dos enfermeiros Dos próprios Médicos O ordenador O ordenador Das despesas O prefeito Municipal Orientou Ou determinou Que a secretaria De saúde Comprasse Testes Para fazer A testagem De todos Os seus funcionários Se não O fez Fica a ideia Para fazê-lo Porque o profissional Da área de saúde Estou falando De todos Desde os que Trabalham Na No departamento Ali burocrático Da secretaria Até os Os que São Da área De execução Da saúde Os enfermeiros Tem os que Trabalham Na parte Burocrática E os que Trabalham Na linha De frente Propriamente Dita Por que Que esses Profissionais Ou Quantas vezes Esses profissionais São testados Eles que estão Diretamente ligados A saúde E que voltam Para suas casas Como todos Os outros Trabalhadores O fazem Voltam Para suas Casas Voltam Para o Convívio Social E se Eles Estiverem Contaminados Será que A prefeitura Está preocupada Em realizar Essa testagem De todos Os funcionários Acho Importante Que Se privilegie Testagem Dos funcionários Da saúde Tudo bem Fez No passo Municipal Adotou Os procedimentos Corretos Tem que Realmente Fazer Quando é Detectado Um caso Num determinado Ambiente Aquele ambiente As pessoas Que fazem Parte Daquele Grupo Precisam Fazer Mas Também Seria Importante Fazer A testagem Em todos Da saúde E também Em todos Do departamento De obras Os que Estão Na rua Trabalhando O dia Inteiro Essas Pessoas Também Retornam Para suas Casas Também Podem Se Contaminar Porque Estão Mais do Que Os que Estão No passo Municipal Estes Estão Mais ainda Na linha De frente E mais Ainda Com risco De pegar Doença Se não O fazem Nós recebemos Aqui informações Que não Fazem Mas Se não Fazem Está na hora Do Executivo Do ordenador Das despesas Do prefeito Orientar Para que Faça Fica Aqui A nossa Ideia Não é Uma crítica Não estamos Querendo criticar Não Porque Nesse momento E relativo A esse assunto Eu evito Da crítica Eu tento Unir as Forças Aqui Dar Ideias Dar Sugestões Quando Quando É relativo Ao coronavírus Acho Que a gente Tem que Evitar Ficar Falando Criando Polêmica Demais E tentar Ajudar Da maneira Que pode Estou tentando Fazer a minha Parte Sugerindo Para que O ordenador Da despesa Para que O prefeito Adote Essa ideia De fazer A testagem De todos Os funcionários Da saúde Pelo menos Num período Sei lá 60 em 60 Dias De 30 Em 30 Dias O indicado Seria de 30 Em 30 Dias De todos Da área De saúde E também De todos Do departamento De obras Que também Estão na linha De frente É uma ideia E eu posso Dizer para o senhor Prefeito É um pedido Dos seus funcionários Que nos procuraram Tá bom? É É porque Às vezes É mais interessante Você chegar E sugerir Numa boa Do que ficar Só criticando Né? Teve gente Que criticou 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 Quatro anos Ficou batendo boca Criticando Falando Gritando E não resolveu Porcaria nenhuma Né? E eu ia fazer o que? Ficou só Falando 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 E não resolveu Nada Né? Às vezes Você tem que pegar Ao invés De criar polêmica Dar sugestões Ou se oferecer Para ajudar Ah não Vai ficar Criticando 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 Também Se resolvesse Alguma coisa Se resolvesse Alguma coisa Mas não resolve Mas errar Bom gente Vamos ficando por aqui Uma excelente Quarta-feira Para você Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Obrigado.